A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL no RISBATO na CIDADE NO BRASIL não é.. hoje é que era aquela corrida hoje ou amanhã é uma corrida de barco também olhe olha 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 Não estou a ver ninguém mais baixo. Não sei, onde estão aqui? Uma chamada não atendida. E aí? O que é essa? Isso é dia 7? Um dia e meia. Está muito viento. É chato. É tudo bom. Eu queria falar para o Daniel. Eu não consigo. Quem? Por favor. 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 Esta igreja aqui. Uma igreja descomunal. Estou aqui em Cafuano. Por favor. Por favor. Onde é que vocês estão? Fado menor? Vamos ter aí. Espera aí. Tchau.